Nós estamos tratando de um tema muito importante esse ano que é a inovação, mas a inovação com foco na simplificação da vida do consumidor. Então hoje esperamos que esse evento possa sensibilizar as pessoas para que compareçam a nossa feira de 9 a 12 de maio e lá teremos mais de 100 palestras, quase 5 bilhões de reais em negócios realizados, que se realizarão, 550 expositores, 68 mil metros quadrados de área de exposição, equivale a 15 campos de futebol. Enfim, a APAS 2011 é o maior e melhor evento supermercadista do mundo. E torcendo para que todos estejam com a gente no dia 9, de 9 a 12 de maio.